Nosso desejo é que as pessoas aprendam seus direitos e deveres, organização da sociedade. Muita gente deseja, mas poucas pessoas conseguem. Aqui tá uma pessoa hoje que consegue e a gente vai entrevistar. É a Ingrid, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Ingrid Castor. Então vamos lá. A Ingrid, que é uma das professoras contratadas, não é, Natália? É isso mesmo, mas antes, algo que é de lei aqui no episódio, né? Juntos nós somos o direito na escola. Cast! É isso mesmo, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A Ingrid é uma professora contratada, não é isso? Conta pra gente como é que isso aconteceu, como que isso se deu início na sua vida, se já era um desejo seu. Bem, era um desejo de infância, né? Desde quando eu era criança, eu já brincava de escolinha, alfabetizava lá meus primos, brincava, dava aula particular pra eles, né? Brincava com as minhas irmãs, brincava com as minhas bonecas também, mas sempre cresci falando que eu queria fazer direito por questões de justiça. Então, eu achava, associava o direito a um desejo de fazer justiça. E fui com aquilo, né? Eu cresci achando que eu seria juíza, até então, muitos anos da minha vida eu sustentei isso até a adolescência, pelo menos. E quando eu falei que eu queria ser professora em determinado momento, aí veio aquele corte da família, né? Assim, não, essa carreira não é tão legal, não sei o quê e tal. E eu fiquei um pouco, assim, na dúvida, mas como eu sempre tive muita fé, né? Sempre tive muito de oração, essas coisas, fiz uma oração, pedi pra Deus me dar um socorro, porque eu realmente ali perdida na fase da adolescência pra poder tomar uma decisão sobre carreira, que naquela época, pelo menos, eu achava que era uma escolha pra todo sempre, né? E hoje, graças a Deus, a gente sabe que a gente pode mudar. E aí eu sonhei que eu tava no Fórum Lafayette com o meu avô, e ali eu tive a resposta que eu precisava sobre a minha área. E foi uma coisa, assim, muito confusa pra mim, ao mesmo tempo que eu sabia que era a área, foi confusa por quê? Porque eu não era uma aluna 100% de humanas. Eu era aluna que tinha mais um pezinho na exatas, né? Sempre que... Tanto que eu gostava, assim, química, física, matemática foi uma paixão até, o ensino médio dali a gente brigou, mas o química e física ainda eram as matérias que eu era alucinada. E as matérias daquela época que eram específicas pra minha área, que era geografia, história e filosofia, eu só gostava de filosofia. Então, geografia e história era algo que eu, particularmente, só aprendi depois que eu saí da faculdade. Da faculdade não, saí do ensino médio. Então, no ensino médio, eu ficava, assim, na tábua da beirada, o que vai ser da minha vida no direito, eu não sei nada de geografia, o que é feudalismo, quem é esse povo, ficava aquele negócio, assim, não entrava na minha cabeça. E a filosofia já ficava, poxa, mas eu vou pro direito só por causa da filosofia? Olha, que negócio mais estranho, por que que eu não vou pra exatas? Aí veio essa oração, e aí eu tô, ah, Deus sabe das coisas. Então, fui pro direito. E, assim, fui pro direito, até cheguei a tentar um vestibular em pedagogia antes do direito, mas não deu, eu tô, sabe, o negócio é o direito mesmo. E aí eu encarei o direito. E fui sem saber nada, assim, sem saber conversar o que que ia ser de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, tímida, e escutava de todos os lados, ah, mas como é que você vai vencer no direito? Você não consegue conversar com ninguém? Você vai comprar um pão na padaria, quase volta sem o pão, porque até chegar e conversar e perguntar o preço, você já quase morreu de vergonha, aquelas coisas todas. coisas, escutei isso durante muito tempo, acreditei nisso durante muito tempo, aí até que chegou um dia que eu conheci o direito da escola, por influência da Denise, que eu agradeço, assim, Denise, nossa, te amo pra sempre, porque ela insistiu muito, vamos pro direito da escola, e eu olhava, tô assim, nossa, que direito da escola, eu tenho que falar com você, mas é, nunca, né? Às vezes, já, ela sabe disso, né, porque eu já falei isso com ela, às vezes, teve situações de vê-la na rua e atravessar a rua pra não ter que cumprimentar ela, porque eu sabia que ela ia me chamar pro direito na escola, e eu já falei isso com ela algumas vezes, eu tô só, eu fugi dela muitas vezes, porque eu achava, assim, o que eu vou fazer no direito da escola, gente? A advocacia já é um negócio difícil, ter que conversar com as pessoas, imagina dar aula, falar com aquele tanto de menino, com tanto de aluno, aquele tanto de gente me perguntando as coisas, e eu ali, naquela loucura, será que eu vou dar conta de responder? E se eu não conseguir responder uma pergunta? Então, aquilo tudo era muito difícil pra mim, até o direito da escola aparecer na minha vida. Quando que isso aconteceu? Você conheceu o direito da escola em qual ano exato? Ó, eu conheci o direito da escola pela Denise antes do ano que eu entrei, porque ela vinha insistindo, então isso foi por volta, assim, de 2017, mais ou menos, de 2017 pra cá, com certeza. Aí eu entrei em 2019, então eu entrei um ano antes da pandemia, e foi, assim, um momento de divisor de águas, por quê? Porque eu tive um episódio puxado com a UAB, né, com a prova, no caso, que eu fiquei um período longo de reprovação, justamente por acreditar nesse tanto de coisa, você não vai dar conta, advocacia, você não consegue falar, e tal, e tal, e tal. Então, aquilo virou um bloqueio dentro de mim, e que eu só consegui destravar com a ajuda terapêutica, né, eu particularmente recomendo, inclusive, terapia é vida. E aquilo me ajudou a buscar uma autoconfiança, além de reconhecer qual é o meu modo de funcionar. Porque eu fazia o que todo mundo fazia, mas aquilo não funcionava pra mim. E aí, quando eu descobri que eu tinha um processo único de funcionamento, e que eu não precisava acreditar nas pessoas, que o que faltava em mim era esse resgate de autoconfiança, eu fui aprovada, inclusive, no mesmo exame que a Nath passou. Então, nós fomos aprovadas no mesmo exame, só que eu ainda não me enxergava advogada ainda, que eu tivesse, assim, já com a licença pra poder atuar, né, já tinha uma bagagem, porque eu já sou da área jurídica há 15 anos, não na advocacia em si, mas, assim, advogo, né, com a B, né, e tudo, de quatro anos pra cá. Mas, antes disso, eu já tinha uma caminhada jurídica. Então, eu já entendia o universo jurídico, já tinha ali uma bagagem que poderia me ajudar na caminhada. Só que faltava a licença, né, que eu consegui em 2019, e essa autoconfiança que, até então, mesmo com a carteira, ela não veio. Então, quando veio o primeiro, um primeiro evento grande, assim, do Direito na Escola, que foi lá na FUMEC, tô assim, ah, agora é a minha hora, eu vou, vou aceitar o convite da Denise. E ali, eu fiquei assim, gente, é isso aqui, ó, eu gosto disso, eu gosto de educação, eu não sei o que eu vou fazer, não, mas esse negócio aqui me chamou. Mesmo com aquelas falas, assim, ah, mas como é que você vai enfrentar a sala de aula? Como é que você vai fazer? Tô assim, não, não sei o que vai acontecer, não, mas eu gostei daquilo. E aí, o mais interessante é que eu só me descobri advogada quando eu me vi como professora. Aí virou várias chaves na minha cabeça, eu tô assim, gente, como assim? Ser professora é tão difícil? Pelo menos, né, eu achava que era, né, porque tinha que falar com o público, você tinha que enfrentar vários outros desafios ali, e a advocacia em si, não que ela não seja difícil, mas você pode, às vezes, pedir um colega pra te substituir numa audiência, se você tiver dificuldade de falar, já que a minha parte escrita era melhor, né, do que a fala. E hoje, eu faço audiência tranquila, né, se eu tiver que encarar esse tipo de demanda pra mim, não tem dificuldade, igual já teve antes. mas foi a sala de aula, foi essa, esse encontro ali em 2019, aí foi em novembro, se eu não me engano, de 2019, que eu me vi ali no meio de um monte de pessoas que eu, algumas eu nunca tinha visto na vida, um auditório lotado, lá no ProLabor, aquele lugar cheio de gente, três dias direto, você ficava assim, gente, acho que foram três dias, se eu não me engano, e todo mundo feliz da vida, aprendendo aquele tanto de coisa, eu tô assim, de duas, uma, ou eu sou mais uma doida andando com um tanto de doido, ou eu me descobri no melhor lugar da vida, que aqui pode ser um lugar que vai fazer a diferença pra mim, e como foi. E por que que você acha que foi o melhor lugar? Qual foi o sentimento que você teve, as impressões naquele dia, em 2019? Foi um brilho no olho, sabe, aquele brilho no olho pra mim, porque assim, quando eu tô muito empolgada com algo que realmente faz sentido na minha vida, os meus olhos, eles falam antes de qualquer coisa, então eu vi que tinha alguma coisa diferente, e tô assim, gente, que coisa engraçada, eu nem conheço esse pessoal, mas tudo que foi falado ali fazia tanto sentido, mas tanto sentido, e eu tô assim, poxa vida, eu quero isso pra mim, eu nem sabia o que que ia acontecer depois, porque eu não conhecia direito o programa, a não ser pelas coisas que a Denise falava, né, ela falava, você tem que vir, isso aqui é sua cara, não sei o que lá, e eu ficava, poxa, como é que um negócio que pode ser minha cara, sempre que eu nem converso com as pessoas direito, eu morro de vergonha, eu morro de vergonha de estar em público, mas assim, eu fui acreditando naquilo, e experimentando, e caminhando com as pessoas que já estavam, pra entender o que que fazia, e aí eu vi muito sentido, quando começou a ter as aulas de tipo estágio, né, pra quem tá começando, eu fui em todas, e aí eu vendo aquilo, eu tô assim, gente, isso é tudo, isso faz total sentido, isso realmente muda uma sociedade inteira, só que não foi só a sociedade, mudou a sociedade que tava dentro de mim, inclusive, porque eu não falava nada, eu não ia em lugar nenhum sozinha, eu não conseguia, às vezes, assim, chegar num ambiente, e mesmo que eu conhecesse uma ou duas pessoas, se eu não tivesse o mínimo de contato antes com elas, eu ia chegar ali, eu tô assim, eu tenho que ir embora, porque eu não consigo conversar com ninguém aqui, porque a timidez, ela me vencia dessa forma, sabe? Então, eu fui enfrentando, né, essas coisas, e por isso que eu falo, foi um divisor de águas, porém, com muitos desafios, né, porque veio o 2019, fiz o curso, empolgadíssimo, estágio, oba, vou dar aula. Como voluntária. Como voluntária, aí veio a pós, em docência, eu tô assim, ah, quer saber, eu já vou embarcar nessa pós de uma vez, porque aí eu vou aprender tudo o que eu preciso, vai ser, nossa, que maravilha, aquela empolgação. E é importante dizer que a Ingrid foi também da minha turma. Fui da turma da Natália. Gente, é impressionante, esse podcast aqui tá cheio de gente da minha turma, e que são pessoas que tiveram muito sucesso na jornada. Lucas, o que você acha que aconteceu pra que essa turma realmente tivesse tanto resultado com professores contratados, se desenvolvendo no empreendedorismo, realmente, temos, sim, um avanço tremendo em outros níveis da docência. Mas vamos ouvir isso da Ingrid, né, o que que aconteceu na sua turma, então, que você, em tese, era improvável, né, porque a minha turma é da pandemia, né. No meu entendimento, quando começou tudo isso, questão de pandemia, eu falei, gente, como é que vai ser isso aqui? Vocês já tinham pouquíssimas duas aulas presenciais, algo assim, nem um mês, né, um mês, isso é certeza, no meu exato, eu não sei, mas nem um mês, eu falei, como que vai ser? De repente, né, alguns anos depois, muito antes, assim, estamos aqui, uma vez atrás da outra, nós estamos professores contratados na mesma sala. O que que aconteceu lá? Olha, como você mesmo falou, né, uma turma improvável, quem dirá eu que era uma pessoa super improvável, inclusive pra estar aqui hoje, né, mas, pelo menos assim, na minha perspectiva, foram pessoas que quiseram vencer a todo custo, por quê? Porque a gente tinha tudo pra desistir, eu falo por mim, inclusive, porque quando começou o curso, né, assim, foi novembro de 2019, curso de membros, fiquei sabendo da pós, vou matricular, aquele negócio todo. Aí, entrei junto com uma grande amiga e nós duas entramos, é, e veio, assim, janeiro, aquela empolgação, nossa, aula material, igual o aluno quando tá começando a aula mesmo. Então, veio fevereiro, super empolgada na primeira aula, conheci o pessoal e tudo, aí quando vem o Lucas, ó, vocês vão ter que gravar um vídeo, não sei o que lá, já pega aí que tem um cronograma durante o curso, vocês vão ter que criar um curso, eu já conversei com essa minha amiga, falei, ó, se você quiser continuar, você fica à vontade que eu estou saindo nesse momento, que esse negócio de gravar curso, vídeo, já, aqui já deu ruim pra mim, foi ali. Então, assim, não vou continuar nesse trem, não, muito, ó, foi ótimo caminhar com você, a gente se encontra num outro curso. Mas aqui deu, aí ela, não, nós vamos, porque nós não somos de desistir, que não sei o que é que tem. E veio na minha cabeça, eu tô assim, mas como é que nós vamos gravar vídeo? Já mandou fazer um treco de um minuto? Que um minuto, minha filha? Um minuto, pra mim, é uma morte, como é que eu vou falar com as pessoas? Um minuto, um minuto. Aí ela, não, nós vamos dar um jeito e ficou. Aí ela mandava um vídeo no celular, dava mais de um minuto, aí eu corrigi ela e ficava nisso. Depois a gente ficava testando o áudio no telefone de um minuto e tudo ruim. E eu ficava assim, gente, que terror, isso aqui não dá pra mim, eu vou sair desse negócio, é hoje, vou desistir. Não tinha nem vindo a pandemia ainda. Aí fizemos esse vídeo, né? Ela, na época, ficou aplaudida, que negócio, e eu lá, assim, o que vai ser da minha vida? Fui. Aí até a Melissa, que também foi da nossa turma, começou a me sabatinar. Aí eu tô assim, cara, o que que ela não espera a vez dela? Tipo assim, o que que ela tá caçando? Me perguntar, eu tô quase morrendo aqui, ela é aluna igual eu, fica quieta, né? E eu, assim, por dentro, quase tendo um treco. Mas aí deu certo, venci um minuto, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí veio aquele negócio, poxa, e agora? O que que vai ser da nossa vida, né? Porque ninguém se beira, tudo muito incerto. Será que o curso vai continuar? Aí ficou uma parte sendo online, né? Até porque ficou muita coisa restrita, não podia funcionar nada. E aí, nesse intervalo, muitos colegas foram se desafiando e fazendo assim. A Natália mesmo fez curso, que eu comprei na época. A Melissa mesmo, a Estela, foram mostrando coisas de LGPD. Aí outros colegas, às vezes, que eu ficava vendo, falavam assim, Gente, tá todo mundo indo, por que que eu vou ficar pra trás, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa também, porque tá todo mundo se reinventando. E aí, no meio desse processo, aconteceu, assim, inúmeras tragédias, não só a nível mundial, mas a nível pessoal também. Aí eu tive alguns problemas pessoais, minha avó faleceu. Então, ali, o mundo acabou pra mim. Então, naquele momento, eu já tava até com a aula lá, que tinha que fazer um curso gravado, que eu tô assim, Poxa vida, custei a romper essa barreira de ir lá gravar o vídeo, gravar o curso, e agora, o que que vai ser? E aí, essa amiga que tava junto comigo, eu falei, Eu vou desistir, porque eu não tenho a menor condição, emocionalmente falando, assim, zero possibilidade. Eu não consigo mesmo caminhar daqui pra frente. Eu vou ter que dar um tempo. E eu não sei o que que eu faço a ela. Então, não desiste. Remarca a sua aula. Adia ela. Porque agora, realmente, você não tá num momento que você vai conseguir dar o seu melhor e você vai ficar se cobrando por causa disso. E aí eu falei, não, eu quero é desistir de vez. Tipo assim, a vida acabou pra mim aqui, eu não quero saber de aula, eu não quero saber de advocacia, eu não quero saber de nada. Você não tá entendendo. O buraco tá muito mais embaixo. E ela, não, eu não vou deixar, e não sei o que e tal. E graças a ela, né, a alguns outros amigos mais próximos também, Deus acima de tudo, eu tô assim, não, então, peraí, né, eu preciso acreditar em mim também, eu não posso desistir. E ali eu só remarquei, né, sem muita coisa. Aí a primeira vez que eu fui, cheguei lá, assim, ah, tem que fazer, né, tem que fazer. Aí o Lucas, o Alexandre, que na época também tava avaliando lá, me deram nota máxima, e eu fiquei assim, gente, tem alguma coisa errada? Porque eu tô péssima. Tô achando que minha aula ficou, assim, um lixo. E eles estão falando que ficou ótimo, ainda me deram nota boa. Pô, tem alguma coisa errada aqui? E aí era aquele momento de auto-sabotagem, porque ainda que eu não estivesse numa fase tão boa, eu tava dando o meu melhor. Né, então, essa foi uma grande lição que eu tirei. Porque eu ficava assim, gente, tem alguma coisa errada? Como assim? Nem, nem, não consegui dar o meu máximo, eu tirei o meu máximo. Eu não tava achando aquilo justo, sabe? Mas foi. E aí fui continuando a fazer a pós, fui enfrentando as outras barreiras, entrando no Instagram, que era algo que eu particularmente não queria. E aí tentando produzir conteúdo, porque fazia parte também lá do cronograma da pós, e com aquela sensação assim, gente do céu, esse negócio de aparecer não é pra mim. Aí quando eu vi fazendo live com gente de fora daqui, pessoas de outro estado, eu tô assim, meu Deus, isso aqui é caminho sem volta, agora eu tenho que encarar. E assim, eu fui fazendo, fui encarando, aí vieram audiências online, eu nunca tinha feito audiência, fui fazer audiência a primeira vez na pandemia, então essas aulas da pós também me ajudaram a quebrar essa barreira, aí fiz audiência no Distrito Federal, na Bahia, no Rio de Janeiro. Quando eu vi, eu tô assim, uai, tem alguma mudança, ele tá acontecendo, porque eu não ia fazer audiência nem no Juizado Especial aqui presencial, até porque assim, eu peguei minha carteira e veio a pandemia, né? Mas se fosse pra eu ir sozinha naquela época, eu não ia não, eu não conseguia, era algo assim, que eu não tinha a menor condição de fazer, porque eu ainda tinha dificuldade de falar, mas fui aprendendo as coisas ali na pós, fui pegando ferramenta, e as coisas foram acontecendo, e aí o ano foi acabando, aí o Alexandre vai colocando um grupo assim da pós, ó gente, quem ainda não gravou as aulas, ou se alguém quiser regravar, a gente vai abrir vaga, porque lá no ProLabore tá com restrição ainda, por causa da pandemia, então tem que ser agendado, não pode ir todo mundo de uma vez e tal, aí eu tô assim, vou de novo, vou de novo, porque eu achei que minha aula ficou ruim, esse negócio deles terem me dado nota máxima, aí tem alguma coisa que não tá entrando na minha cabeça, e aí quando eu cheguei lá, eu lembro que os dois assim, não, mas o que você tá fazendo aqui de novo? Você já passou nessa matéria, o que você tá caçando? E aí o Lucas, na época, mas o Alexandre, me deram uma palavra assim, você já tá pronta, o que você tá caçando aqui? E aí aquilo me virou outra chave, eu tô assim, não, pera, por que eu não tô acreditando em mim? Tem alguma coisa aqui que agora já não é técnico de novo, já é pessoal, eu preciso rever isso aqui, por que eu não tô acreditando? E assim foi, passei, terminei a pós, num ato, acho que até de loucura, entrei numa outra pós, de forma conjunta, então eu terminei uma entregando a monografia e fazendo a outra de inovação pra dar mais uma aprimorada, e aí nesse intervalo ia ter uma confraternização do direito na escola, e aí quando o pessoal avisou lá no grupo, eu só falei assim, vou avisar lá o Lucas que eu não vou, porque eu consegui uma contratação, então eu não vou ter como ir, até ia receber uma lágrima de agradecimento, e tudo, eu só não vou conseguir participar, porque eu vou dar aula. Aí eu lembro que ele ainda falou assim, não, então você tem que dar aula, isso aí é mais importante, o agradecimento, esse momento de confraternização, vão ter outros. E aí assim, eu tinha acabado de terminar a pós, que foi, eu terminei, se eu não me engano, julho, agosto de 2021, e outubro de 2021, eu tava dentro de uma sala de aula online, ou seja, não queria o digital, olha o digital aparecendo na minha vida, foi uma primeira oportunidade, e ali, foi assim, várias quebras de paradigmas, porque eu não queria, né, nunca que eu queria o digital, e de repente, o digital foi a primeira opção que me apareceu. Então, esse primeiro contrato aconteceu em outubro de 2021? Foi outubro de 2021. Como que você conseguiu, aonde que era, não sei se tem problema em falar, como que era o regime de contrato? Ó, o regime é um contrato, é um contrato CLT, né, é um contrato intermitente, você quer falar? Não, a gente fez uma pergunta, então, hoje você teve esse contrato de 2021, mas você teve outro, né? Tem. Você, então, é professora de Direito, aonde você dá aula? E a gente volta nessa história, que tem muitos detalhes, eu quero perguntar, me fala assim, qual é o seu cargo, e os lugares que você atua? hoje eu estou como preceptora jurídica lá na Universo, que aí eu dou aula de prática jurídica para os alunos, e hoje eu também sou professora de uma eletiva no Colégio Batista Mineiro, né, a Rede Batista de Educação, que tem uma atuação em vários estados no Brasil, mas hoje eu sou professora do ensino médio na unidade Floresta, dando aula de Direito, que é uma contratação mais recente, e estou lá junto com a Denise e a Aline, e a Denise, mais uma vez, agradeço a ela por ela não ter desistido de mim, porque se não fosse por ela, eu não teria conhecido o programa, não teria aprendido tantas coisas, e também não teria tido a oportunidade de criar o material que está servindo de referência para os estudantes da eletiva, tanto no presencial quanto no online, porque está tendo aula online também, que eu aprendi com as técnicas do Direito na escola, que eu, na pós, na verdade, né, que eu tanto queria fugir, e que hoje eu estou colhendo frutos disso, né, desse trabalho. Peraí que tem muita história aí, então você atua hoje na educação superior, na educação básica, como professora de Direito, escreve materiais pedagógicos e didáticos, Então, peraí, vamos entender tudo. Você fugiu da Denise em 2017, entrou no programa em 2019, né, e na pós, né, no mesmo ano, você então... Não, na pós 2020. Na pós foi 2020. Eu matriculei em 2019, né, mas ela começou em 2020. 2017 fugiu da Denise, 2019 matriculou em 2020. Você começa a pós, você forma na pós em 2021, e você consegue, agosto de 2021, consegue o seu primeiro contrato numa faculdade em outubro de 2021. Nesse intervalo, o que que você teve que fazer? Nós estamos falando aqui de média, né, de dois anos, desde quando você efetivamente entrou. O que que você fez? Agora a gente tá tentando colher dados aqui pra mostrar pra quem tá começando como fazer. E você, logicamente, já viu o novo método de Direito de Escola, a gente tem lá números. Você deu quantas aulas voluntárias? Se deu, você foi a quantas escolas? Você consegue me dar um panorama, assim, dessa trajetória até chegar? Olha, nessa época, eu ainda não tinha dado aula voluntária porque tava tudo fechado, né, porque a gente... Tanto que eu comecei as aulas de forma online. Mas eu tinha dado aula, sim, pra um grupo de empreendedores que, na verdade, nem era aula, eram umas palestras. Tinha feito e-book, tudo por causa da pós. Tinha feito vídeo, tinha gravado alguns vídeos pra pós, tinha gravado até um vídeo aqui pro próprio Direito na Escola que foi pro YouTube. Então, isso tudo foi servindo de material. E aí, por causa desses materiais, a coordenadora, na época, que me contratou, ela me avaliou por lá porque a gente conversou tudo por telefone. e eu não tinha como ir até o lugar, fazer entrevista presencial porque tava tudo fechado. E aí, veio essa oportunidade. Aí, de lá pra cá, eu continuei encarando porque quem for procurar meus primeiros vídeos vai ver que derrota. Mas era o que tinha pra aquele dia, né? Então, literalmente, é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje. A gente faz com a ferramenta que tem. E isso foi uma lição que eu também tirei. porque quando eu... Se eu fosse superar as condições perfeitas, eu não poderia ter continuado aquela pós-graduação porque eu não estava num momento perfeito da minha vida. Muito pelo contrário. O mundo tava desmoronando na minha cabeça e eu doida pro mundo parar pra eu descer, mas não tava tendo essa opção. Então, eu girava com o mundo ou eu pulava fora. Mas, como eu nunca fui de desistir, porque esse é um verbo que, pelo menos assim, quem é da minha família vai entender mais porque nós fomos treinados a não desistir. A gente foi treinado a correr atrás, a fazer a oportunidade com muita dedicação, com muita honestidade e com muita luta. Então, assim, às vezes eu fico brincando, né? Porque eu perdi minha avó, que foi, assim, a maior referência que eu tive na minha vida de ser humano, de tudo. E também foi um amor, assim, da minha vida mesmo. Então, aquilo ali, eu tava com o coração dilacerado. E, às vezes, eu brinco falando assim, cara, se eu desistir e minha avó tiver uma chance de descer no céu, do céu pra vir aqui na Terra e me dar uma chacoalhada, ela não vai perder essa chance. Então, como eu conheço ela, né, do jeito que eu conheci, eu não vou arriscar, porque vai que surge essa opção, surge essa possibilidade e desce ela lá do céu e fala assim, chega aí que nós vamos ter uma conversa aí que eu vou te mostrar como é que eu te criei pra você tomar prumo na vida e seguir. Porque minha avó era essa pessoa, sabe? Então, aquilo ia me dando força. Toda vez que eu lembrava disso, eu falava, eu não posso desistir, porque, nosso Deus, tem, pelo menos, eu tenho que honrar o nome da minha avó, não é possível. Eu tenho que honrar meu sobrenome, eu tenho que correr atrás, eu tenho que levantar. Então, se eu fosse esperar condições perfeitas, eu não ia ter. Eu, sinceramente, eu não tava nem aqui. Eu não ia ter contrato, eu não ia ser reconhecida, não ia ser muito menos chamada a produzir o material, né? Hoje, também, a gente tem um material aí que foi feito para o próprio programa do Direito na Escola, que eu tive a alegria de escrever junto com a Vivian, que é uma referência aí do Legal Design. Então, a gente deixou um material aí, que é o primeiro material nessa, com essa técnica pro programa, que é o material sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, inclusive, serviu de base pra eu também fazer o material que eu tô produzindo pra escola que eu sou contratada hoje. Então, se não fosse o programa, se não fosse a insistência da Denise, se não fosse a insistência também de alguns colegas que estiveram no meio dessa jornada aí, que não me deixaram desistir, porque nessas horas a gente vê que a gente tem amigos e que, quando Deus tem um propósito pra nossa vida, independente do que vem, Ele não deixa a gente cair. A gente pode até estar quase caindo, mas sempre tem uma pessoa que te levanta e te ajuda a olhar e falar ó, pera, tem uma coisa melhor te esperando, vão levantar, dá uma chorada aí, mas respira que vai dar tudo certo e, no final, dá tudo certo. Perfeito. Então, para o seu condado da faculdade, você conseguiu tudo isso em meio, meados da pandemia ali, né? Então, só fazendo as atividades da pós-médio. Vídeos, enfim. Aqueles vídeos que você já viu, né? Maravilhosos. As atividades curriculares ali, vamos pensar assim. Legal. Mas você, né? Isso é uma objeção que tem pra muitas pessoas, né? Normalmente elas falam assim, ah, eu não consigo porque eu não tenho mestrado, eu não tenho quem indica, eu não tenho um parente na área importante. Você tem alguma dessas coisas? Não, nada de errado com quem tem. Não, nada de errado com quem tem. Mas você, quando conseguiu esse contato, você tinha um mestrado, teve um quem indica, teve um parente importante? Como foi isso pra você? Não tenho mestrado ainda, né? Tá nos planos de fazer, mas foi isso. Foi porque era a hora mesmo. Eu acredito muito nisso também. Nada contra, né? Porque isso também não diminui, caso a pessoa que tenha conseguido dessa forma, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história e tá tudo certo, né? É cada um, é cada um. Mas, assim, o mestrado ainda virá, não agora, mas virá daqui a um tempo. Mas ele não foi o que determinou a contratação, da mesma forma que também não determinou a que eu tenho agora como professora da eletiva. E como que você soube dessa faculdade ou ela te achou? Como que foi esse laço, assim? São pessoas que você já conhecia, estavam no seu caminho? Só pra quem tá começando a aprender, assim, né? Os meios possíveis. Eu nunca tinha estudado lá, né? Até essa amiga minha que estudou lá, mas, assim, ela não trabalha lá nem nada, não. Hoje, né? Eu até tenho colegas que trabalham lá e tudo, mas naquela época era algo ainda desconhecido. Então, eu creio que o digital ele me ajudou bem, entendeu? A pessoa te achou pelo Instagram? É, a coordenadora, ela me viu, eu mandei pra ela o link, as coisas lá pra ela poder me ver, e aí ela conseguiu me avaliar um pouco ali. Porque foi tudo muito rápido, surgiu a oportunidade, aí veio e deu tudo certo. Ela mandou o material, ela gostou. Sim. Não, mas então, retomando aqui aquela pergunta que eu te fiz, como que foi esse primeiro contato com ela? Não teve, eu conheci ela só depois, tanto que hoje ela nem trabalha lá. Não, mas pra ela te, pra você enviar o material, assim, como que ela te viu pela primeira vez? Alguém indicou, você bateu a porta? Olha, eu não bati na porta, se teve alguma indicação, eu também não sei, mas eu mandei o material e aí deu tudo certo. Tinha uma vaga, então, Tinha uma vaga, e foi uma vaga assim, precisava de uma coisa pra ontem, tanto que o negócio começou em outubro, entendeu? Legal. Foi um negócio muito rápido. Entendi. E pro contrato, então, na escola? Aí é uma outra trajetória, né? Você já era professora de faculdade, já tava ali, acumulando, inclusive, né, advocacia, né? Eu sei dessa parte da sua história, acumulando advocacia, com as aulas na faculdade. Como você conseguiu o contrato em escola? Você deu aulas voluntárias antes? Muitas. Muitas? Quantas? Muitas, Lucas. Assim, antes de chegar nessa parte da contratação, o que que acontece? Como a pandemia, ela inviabilizou essa possibilidade das aulas, eu, assim, mesmo com essa experiência lá na faculdade, porque, assim, faculdade é um mundo, o ensino básico é outro, né? São públicos diferentes, são, é, é tudo diferente, em vários aspectos. Eu não falo só o ensino, não, mas a linguagem, né? Dependendo da situação, você tem que ali se adaptar ao formato da escola que você tá, tem toda uma questão. E aí, nessa outra escola, nessa outra faculdade, como meu contrato lá, ele é intermitente, então, é, no semestre que eu não tava lecionando, o que que eu fiz? Eu vou aproveitar esse tempo pra me dedicar ao voluntariado, porque aí eu aproveito pra poder aprender mais coisas e entregar também o que eu já sei. E aí, ali ficou, eu fui fazendo isso, então, eu fiquei assim, eu tive a oportunidade de dar aula, inclusive, uma escola que eu estudei, e aí, dentro dessa escola, porque lá já é alunos um pouco maiores, que são adolescentes. Aí, depois, tive a oportunidade de dar aula pra alunos do quinto ano, que já são crianças, então, eu tive a opção de ver públicos de forma distinta, até pra eu entender também, opa, peraí, qual, como que eu vou fazer aqui se eu tiver uma oportunidade só pra esse segmento? como que eu vou fazer se eu tiver a oportunidade pro segmento mais infantil? Como que eu vou fazer se eu tiver a opção, né, oportunidade aqui pra aluno do curso superior, que é outro público? Como que vai ser? E ali, eu tô assim, eu preciso testar isso também, até pra ver se eu tô realmente preparada. E ali foi aula, pegando um ônibus, levantando cinco horas da manhã e batalhando muito, porque eu tô assim, eu quero aprender. Ao mesmo tempo que eu quero dar o meu melhor, eu quero poder também contribuir com a sociedade, mas eu também queria aprender. Então, assim, eu fiz. E aí levantava cedo, às vezes até antes de ir, estudava, que era o tempo que eu tinha, estudava no horário de almoço, ia dar aula. E, assim, eu fui fazendo, aí fui chamada pra palestra por causa da rede social também, porque aí cada vez que eu divulgava uma escola que eu tava, aí alguém aparecia, opa, vem dar uma aula aqui, eu conversei com a diretora, eu te conheço, sei da sua dedicação, e eu confio muito no seu trabalho, tem como você vir? E aí eu tô, ai, que legal, então, que bom que as pessoas estão conseguindo me ver dessa forma. Aí eu ia, dava a palestra. Ó, tô precisando dar uma palestra aqui sobre bullying, tô vendo que você tá aí, atuante, né, eu conheço o trabalho do direito na escola, eu sei que é um programa sério, sei da sua seriedade também, tem como você vir aqui? Eu pedi a diretora e ela concordou. Aí, quando eu assustei, eu já tava indo a convite das próprias escolas dar palestras. E assim, foi acontecendo. Então, assim, tudo porque eu publicava lá o trabalho que eu tava fazendo na rede social e fui entregando sempre o meu melhor. Porque, assim, a questão independente, se teve um quem indica, se você tem dez pós-graduações, se você tem mestrado, se você é concursado, não importa. Mas se você não dedica, pra mim, nada faz sentido, porque não adianta nada. Imagina, uma pessoa te indica pra uma vaga, mas você não corresponde. Você mata aquela indicação. Você queima o filme da pessoa. Da mesma forma, não adianta nada e ficar investindo todo o dinheiro que tem em educação se a gente também não quer melhorar. Se eu só quero o título, mas eu não quero melhorar enquanto pessoa. Eu não quero melhorar enquanto profissional. Por quê? Porque a Ingrid que existiu até 2019 foi uma. De 2020, por causa desse tanto de coisa, ali eu já via que aquela Ingrid também tinha que morrer junto com aquele tanto de coisa esquisita que tava acontecendo comigo. Porque eu já não tinha como sustentar aquilo mais. O mundo também tinha mudado. A pandemia trouxe, assim, ela nos obrigou a uma mudança, não só a nível coletivo, mas também a nível pessoal. E aí eu fiquei assim, poxa, ou eu aceito a mudança, ou eu fico de fora. Porque já não cabia mais. Então, assim, hoje, hoje alguns, né, alguns tribunais aí já estão voltando com a audiência presencial. Mas imagina se eu fosse a pessoa antidigital igual eu fui durante muito tempo até hoje. Eu não aceitava processo eletrônico porque eu odiava aquilo. Hoje ele é uma mão na roda, apesar, né, tem ali as dificuldades porque o eletrônico também tem, mas ele é ótimo, é uma ferramenta que nos auxilia muito. Se não fosse audiência virtual, eu não teria a menor condição. Como é que eu ia viajar para a Bahia, sendo que eu nunca tinha feito audiência em Belo Horizonte? Então, assim, como é que eu ia explorar um universo, um estado novo, sendo que eu não conhecia meu próprio estado? Então, aquilo me deu essas oportunidades todas, inclusive até de aula, porque eu também já dei aula até a convite de um professor numa faculdade lá em Manhoaçu, tudo online. Então, ali eu ficava assim, gente, o negócio funciona. Mesmo eu sendo muito, ai, não quero digital, eu gosto mais dessa vida mais discreta aqui, mas ele abriu muitas portas para mim. Sim. E quem é ele? Você disse, então, que aquela Ingrid que teve que morrer, né, foram as suas próprias palavras. Quem era essa Ingrid de antes e quem é essa Ingrid de depois? Antes da Ingrid responder, como eu fui a colega dela na melhor turma que teve na pós do direito na escola, eu pude acompanhar uma outra Ingrid muito diferente, inclusive se você quiser fornecer aquela imagem do primeiro vídeo de um minuto para a gente colocar na thumbnail, acho que vai ser muito interessante, porque não somente o interno que ela vai mencionar, mas o externo mudou completamente. Uma Ingrid completamente. cabelo grande, muito tímida, uma cor pálida, isso tudo fez muita diferença, essa jornada aí foi bem interessante e eu acho que vale a pena você fornecer essa imagem para a gente colocar para o pessoal ver. Ela está até lá no meu Instagram. Deixou lá, né, para o pessoal ver até a história por trás. Mas hoje a Ingrid é uma grande parceira profissional, hoje ela está na vice-presidência da Comissão de Marketing Jurídico, tem rodado aí comigo, Minas Gerais, da UAB Minas, na gestão 2022-2024, tem rodado comigo e dado um exemplo para toda a jovem advocacia, como jovem advogada que é, de todo o empenho, a dedicação pelo trabalho, o acesso às pessoas, a disponibilidade em atender o público dos advogados, o relacionamento até com as autoridades, diretores da ordem, e tem me ajudado muito realmente com um braço direito, porque a gente sempre divide muitas funções e ter alguém no time que a gente possa confiar é extremamente importante. Então, Ingrid, eu tenho muito orgulho de você, de que você se tornou e você saiba que você inspira e ajuda muita gente, porque realmente foi uma trajetória muito bonita, mas o que você está construindo está ficando ainda mais bonito. E tem muita gente vendo isso. Sim, eu vi isso. Da figura ali de professor, naquele momento, eu via sempre uma Ingrid chorando pelos cantos. Acho que era um mau momento. Chorando era literal mesmo. Eu sei da questão da sua avó, sei que tiveram outras coisas na sua vida, e de repente, você subia para aquelas atividades, aquelas notas 10 não eram uma nota de estímulo, não. Não, sim. A mudança era muito aberrante. Da moça chorosa dos corredores, mas quando você começava a falar perto do quadro, eu falava, cara, você é uma professora? Todo momento eu falava, eu falava, você é uma professora pronta. Era muito incongruente, né? Você vê que era uma questão totalmente psicológica, mental, emocional, sei lá, chorando aqui, de repente você ia no quadro, mudava o personagem completamente. Era um choque assim, que dava. Quem era então essa Ingrid que teve que morrer, e quem é essa Ingrid depois então do direito? E teve que morrer entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, por quê? Porque às vezes a gente fica ali apegada a um tipo de pessoa que a gente é condicionada a ser por inúmeras questões da nossa vida. Então, eu sempre fui muito tímida, muito introspectiva, muito reservada, muito na minha, né? E isso continua com muita coisa ainda, mas essa Ingrid dessa época, ela não falava, né? Ela, como se diz, eu vou fazer amizade nova pra quê? Gente, já tem os meus amigos aqui, tá ótimo. Porque eu tinha essa dificuldade, não é porque eu não tinha vontade de conhecer outras pessoas, é porque eu tinha tantos bloqueios pra vencer até lá que não vou evitar a fadiga que é muito melhor. Então, assim, advocacia mesmo, eu sempre gostei mais dessa parte de bastidor. Então, assim, me dá as peças, eu faço, eu reviso. Agora, você quer ir lá fazer audiência? Fica à vontade. Não faço questão de ir, né? Quer despachar com o juiz? Opa, pode ir no meu lugar. Então, assim, eu deixava isso pra quem, né? Tinha um pouco mais de afinidade com a palavra porque vencer aquilo dali pra mim era muito difícil. É como se tivesse, assim, um muro tão grande que eu achava que eu não teria a menor condição de quebrá-lo. E quando veio essa novidade toda, assim, né? Veio pandemia, veio o digital, eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida com esse digital? Já tô tendo que postar coisa, aquela sensação de que eu tava sendo vigiada porque aquilo fazia parte da grade, né? Eu tenho que fazer vídeo porque os colegas tão fazendo e eu tô ficando pra trás. E, ao mesmo tempo, eu tô assim, não era só uma questão de ficar pra trás, porque eu acho que cada um tem sua hora, todo mundo tem seu passo certo pra dar e ninguém tá competindo com ninguém. Mas era muito assim, tem um cronograma e eu não tô cumprindo. Tem um cronograma e eu, poxa, como é que eu não vou cumprir? Eu vou perder, ou eu desisto, ou eu deixo essa pós pra depois. Aí eu ficava naquela assim, ninguém esperava uma pandemia, só se a pandemia durar pra sempre e não tiver outra pós. Aí eu ficava muito naquilo e foi o que aconteceu, não com relação à pós, porque o online ainda era possível. Mas e as aulas presenciais? Que eu não sabia se ia voltar. Então, aquilo me obrigou, eu tô assim, então vamos lá, né? Aí fiz live, fiz ebook, coisa que eu nunca tinha feito, ebook, live, coloquei minha cara literalmente pra aparecer ali no Instagram. Aí começaram a aparecer essas oportunidades e quando veio também a oportunidade de sala de aula, hoje eu tô assim, opa, é sala de aula, eu vou. Não tem problema, é gratuito, é voluntário, igual às vezes eu tô de férias, as pessoas até brincam e ficam assim, me aparece com mais curso, quando você voltar de férias, não. Aí eu fico assim, gente do céu, mal saber eles, porque eu tô parecendo com outra graduação, né? Porque eu inventei de andar com a galera que estuda, aí quando você vê, você tá indo no mesmo nível, porque se você escolhe andar com pessoas que querem crescer e querem evoluir, você vai ser mais um desses, que vai fazer a diferença. Agora, se a gente também ficar naquela onda, ah não, tá ótimo, zona de conforto é uma beleza, vou ficar só por aqui mesmo, você vai ficar ali pra sempre, nada vai acontecer. Então, isso daí foi algo que hoje eu me orgulho, por quê? Porque a mudança, pra mim, principalmente esse tipo de mudança mais brusca, ela era, eu era resistente, eu falei assim, gente, pra que que eu vou falar? Tô vivendo minha vida tão bem aqui, quietinha. Só que se não fosse isso, eu não teria as oportunidades que eu tive, né? Eu não teria, eu certamente nem me reconheceria mais, porque hoje eu sou uma outra pessoa, aí essa Ingrid antiga, de cabelo grande, nada é contra o cabelo grande, que o meu tá até crescendo, eu não sei se corta ou se fica, mas é uma outra pessoa, eu sou mais segura, né? Ou se eu tiver aqui num negócio sozinha, eu vou, ah, se falar assim, você vem dar uma palestra aqui? Não, beleza, posso tá com frio na barriga, porque ele ainda vem, frio na barriga, isso aí até hoje, inclusive se tiver alguma aula sobre como não ter o frio na barriga, pode colocar que eu vou assistir ela muitas vezes, porque ele ainda vem, mas eu vou, você faz isso, tô indo, ah, você vem cá dar uma aula de não sei o que? Nunca dei essa aula, mas, opa, peraí, deixa eu ver o tempo aqui, se eu tiver tempo de estudar e me preparar, pode deixar que eu vou, e às vezes até não tenho tempo, mas é a única oportunidade que vai ter, eu faço o tempo acontecer, aí é a hora que todo mundo acha que eu sou meio doida, e eu acho que tem hora que eu sou mesmo, porque eu levanto 4 horas da manhã, estudo, monto, dou aula lá sozinha, entendeu? Faço os negócios lá em casa, assim, depois não, agora eu tô preparada, durmo mais um pouquinho, levanto, dou aula e pronto. Essa era a Ingrid de antes e a Ingrid de depois. Você falou que teve que aprender algumas técnicas, né, durante o curso pra fazer, você mencionou muito aqui o digital, todo mundo sabe que lá na nossa pós-indecência jurídica a gente pega muito forte nisso, mas quais outras técnicas você teve que aprender pra conseguir os seus cargos, e mais do que conseguir os cargos, né, manter-se nesses cargos? Lucas, inovação, né, que eu acho que nem são técnicas, mas são habilidades que se a gente não tiver, a gente não vai ficar hoje no mercado. Então, a gente tem que estar aberto ao novo, né, então, aquele professor que era só quadro e giz, esse professor não existe mais, né, não tem, não tem espaço só pra esse professor, mas ele precisa se reinventar. Então, a gente precisa estar ali, disposto a entender qual é o seu público. Então, quando eu tive a oportunidade mesmo de dar aula para crianças, eu tive que ser uma professora de criança, entende? Sem perder o meu profissionalismo, mas eu tive que falar a linguagem deles. Então, quando eu penso falar a linguagem dele, aí eu agradeço também o professor Rivo que trouxe essas técnicas de oratório, você tem que conhecer seu público. Então, quando eu assustei, eu estava levando personagem para dentro de sala de aula para comunicar com os alunos. Porque se eu chegasse lá, aquela professora advogada, os meninos iam ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles não entendem nada, né, porque são alunos, são crianças. Mas aí, quando eu chegava com a minha aranha, com o Ex-Man, né, eu já gosto muito desse universo também, então, isso para mim já era mais fácil. Mas eu tinha que levar essa turma toda para dentro de sala de aula para conectar com eles e eles gostarem do direito. Porque o direito só é bom para nós. Então, assim, para quem não é da área, a pessoa não vai se identificar, né, o direito só é bom para quem faz direito e gosta dele. Mas, para quem é de outra área, você tem que levar uma linguagem mais acessível, da mesma forma com o meu público de adolescentes. Eu tenho que entrar no universo deles, eu tenho que entender o que está rolando ali e aí como que eu faço? Eu entendo tudo que está no universo deles? Claro que não, mas eu busco aprender. Então, eu tenho afiliados que têm a mesma idade, às vezes eu ligo, opa, como é que estão as coisas aí, né, tento entender, acompanho de perto, até para entender o que eles estão vivendo, que aquilo me dá bagagem para eu poder também levar para os meus alunos. Então, ainda que eles não saibam, porque às vezes a gente fica naquela função madrinha, está só ensinando, mas eu aprendo demais com eles. porque às vezes um desafio que eles têm na própria vida, me dá um estalo, eu falo, opa, isso aqui vai me ajudar com eles, mas também vai me ajudar dentro de sala de aula, porque adolescente é um outro público, né, que a gente também precisa ter um carinho para poder falar. E aí, até voltando naquela parte lá, eu sabia que não era um estímulo, né, porque o Lucas é um professor de alto nível, então eu sei que você não ia chegar e falar assim, não, você está 10 se não fosse, né, até porque eu sei que o papel do professor é ensinar também, é educar, mas estimular também, mas não era só isso. Então, hoje, nessa condição de professora, eu me vejo nesse lugar também, por quê? Porque aí eu consegui ter essa sensibilidade com o aluno que às vezes está passando algum perrengue, que ele não vai falar, mas você conhece, você sabe que ele ficou diferente, você sabe que ele deixou um pouco a desejar ali naquela entrega, e aí como que a gente vai conseguir resgatar essa pessoa e educar ao mesmo tempo? Porque às vezes é isso que falta na caminhada, às vezes a gente falta essa sensibilidade, e isso a gente precisa desenvolver também, porque senão a gente chega lá só para cumprir o contrato, ó, dei aula, tal, isso aqui, pronto, e professor não é isso. Então teve a Ingrid, né, que estava chorando pelos corredores, a Ingrid que não gostava de falar, a Ingrid que fugia da Denise, a Ingrid que aprendeu inovação, tecnologia, comunicação, metodologias de ensino, e aí você chega então a essa parte agora, né, que a torna uma das primeiras do Brasil a ser contratada como professora de direito em escola, isso aconteceu agora então, no ano de 2023, é isso mesmo? Como foi esse contrato? Com qual instituição que é? Qual é a natureza desse contrato? Ó, esse contrato é um contrato que eu particularmente estava desejando muito no meu coração, por várias razões, porque eu sou ex-aluna da escola, acredito no programa, é, desde quando eu conheci, assim, foi, literalmente, assim, um match perfeito, aí hoje, eu entendo a fala da Denise, ó, esse programa tem a sua cara, tem nesse sentido mesmo, que eu acredito, sei que faz a diferença na sociedade, e eu gosto dessas coisas que fazem sentido, então, assim, se faz sentido, faz sentido, então, foi literalmente isso que aconteceu comigo, quando eu me vi professora, e eu consegui me ver isso graças a essas aulas do programa, da pós, eu, assim, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim, não que advocacia não faça, gosto de ser advogada também, mas a professora que surgiu, ela veio primeiro, aí depois ela me mostrou que tinha uma advogada também dentro de mim, porque quando eu via que eu podia ensinar algumas coisas que até então eram difíceis, eu me vi obrigada a fazer, então, hoje eu faço audiência com tranquilidade, né, se eu tiver que sustentar no tribunal, então, essa parte hoje, graças às técnicas de aula, olha que doideira, né, e dentro desse contrato, né, que hoje é um contrato CLT, ele surgiu agora recente, já tinha um tempo que a gente estava batalhando, e tudo assim, com muita calma, né, o próprio programa já tinha ido lá algumas vezes, dado algumas palestras voluntárias, né, as pessoas viram da seriedade do programa, viu que faz diferença, né, para a sociedade, é uma rede de educação, hoje, com abrangência praticamente nacional, porque tem muitos estados, que recebe, chama Rede Batista de Educação, que é mantenedora do Colégio Batista Mineiro, e Colégio Batista Brasil, então, hoje, a contratação que eu tenho é para o Colégio Batista Mineiro, que é a unidade aqui na Floresta, mas nós temos professoras também do Colégio Batista Brasil, que estão dando aula aí para os nossos estudantes, de outras federações, e que estão tendo a oportunidade de conhecer essa camisa azul, que faz tanta diferença na nossa vida, então, hoje, eu estou com duas turmas do ensino médio, que são alunos do segundo ano, todos os adolescentes que estão me ensinando, muito mais do que eles, com certeza. Então, você é professora do Colégio Batista Mineiro, com carteira assinada, então, você tem carteira assinada em duas instituições, em alguns semestres, né, faculdade e colégio, e ainda acumula com a sua advocacia, você não largou a advocacia. Ainda acumula com a advocacia, e ainda sou a pessoa contratada para fazer o material. Legal, e ainda produz material didático. Muito bem, eu quero que você, se você puder enumerar em três passos claros, assim, né, a pessoa que está começando hoje, o que ela tem que fazer para atingir, quem sabe, esses resultados profissionais e pessoais, né, você trouxe muito disso aqui hoje, né, uma mudança não só profissional, você pode me dizer três passos práticos? Ó, o primeiro, é, para quem tem, né, claro, é com respeito aí a qualquer crença, tenha fé, antes de tudo, em Deus e em si mesmo, porque se a gente não confiar na gente, nada acontece. É, segundo, para não deixar de se preparar, e não querer pular a etapa. Por quê? Porque cada um tem a sua própria jornada, então, às vezes, a gente quer, a gente, né, isso é da nossa natureza enquanto ser humano, a gente quer admirar um profissional, só que, muitas vezes, a gente não pode deixar que essa admiração, ela nos faça querer pular etapas. Então, assim, uma coisa é, poxa, admiro muito o professor Lucas Andrade, é isso, ele construiu isso, aquilo, mas, eu não consigo ser o Lucas Andrade, e eu não preciso ser o Lucas Andrade, porque o Lucas Andrade já existe. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso ser a professora Ingrid, porque a professora Ingrid é a que tem que existir agora, porque ele já existe, ele já tem a jornada dele construída, está ensinando aí vários outros colegas, mas ele não queimou largada, ele não pulou etapa, ele cumpriu cabalmente aquela regrinha que está lá, os passos, inclusive, que está até dentro do curso de membros, que é um passo a passo, que foi testado, né, e que futuramente, se precisar de ajustes, vai ajustar de novo, de acordo com a mudança que a sociedade mesmo vai exigir, mas isso, não queima largada, não pula etapa, faz tudo o que precisa fazer, até porque quem chegou lá, testou muita coisa antes da gente, então, às vezes, a pessoa, ela quer dar um super salto, mas ela não, às vezes, não assistiu uma aula, né, às vezes, ela não entendeu que Júlio não tem aula, porque o pessoal está de férias, às vezes, ela deixou de, faz um questionamento, quando assusta, opa, mas isso aqui estava na aula, lá, você não assistiu, nada que ela não possa perguntar, a pessoa pode perguntar, mas, dedicar, então, assim, não ficar esperando, pronto, ah, eu quero um modelo de não sei o que, nada contra os modelos, mas cria também o seu, porque eu tenho a minha própria metodologia de aprendizagem, às vezes, a que você escrever, vai ser muito boa, mas, às vezes, ela não vai comunicar com a minha, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a sua, adequar para a minha, para eu conseguir entender, e aí, depois, eu vou produzir ela para os meus públicos, né, quem são os meus públicos? Às vezes, é diferente do seu, às vezes, é diferente da Natália, então, eu não posso ficar com o modelo ali, simplesmente engessar, porque, às vezes, ele vai estar, nossa, sensacional, mas, para o meu público de quinto ano, poxa, não tem aplicabilidade nenhuma, aí, eu vou passar perrengue, né, e o terceiro, continuar persistindo, né, que eu acho que a persistência também, ela nos leva a esses caminhos, e estudar para sempre, porque, essa é uma máxima que eu entendi, não só com a advocacia, mas com a própria vocação de professora, estudar é para sempre. Os quatro passos, então, da Ingrid, né, tem fé, né, em si, e no seu caso, em Deus, passo a passo, né, sem queimar a largada, seguir o passo a passo, né, persistir, e estudar sempre. Muito bom, tá aí os quatro passos, então, os quatro métodos aqui, da Ingrid, de quem quiser te conhecer mais, da sua rede social, né, que agora você trabalha com ela, qual que é o seu canal de preferência? ó, pelo meu Instagram, é ingrid.castor, underline, ingrid, arroba, ingrid.castor, underline, arroba, underline, ou no LinkedIn, Ingrid Castor também. LinkedIn, Ingrid Castor. Fechou. Um bate-papo extraordinário, que passou aí, grandes ensinamentos, lições, uma história de vida sensacional, de superação, que vai inspirar e motivar muita gente, muito obrigada pela participação, não é à toa que esse broche tá no peito, e os prêmios estão no armário, e ano que vem, espero você no palco do Direito na Escola Experience, pra receber mais um troféu. Nossa, tem que se manter no cara da tua mãe. Já vou pedir música, porque já vai ser o terceiro. É isso aí, pra você que tá ouvindo a gente, se foi contratado como professor de direito, através da metodologia do direito na escola, manda um direct pro arroba direito na escola, a gente vai ter o imenso prazer, de entrevistar aqui você. Isso mesmo, anualmente a gente entrega o prêmio, pra quem tem o contrato naquele ano de vigência. Então, a pessoa que tá em três anos de contrato consecutivo, já é o seu caso, recebe aí todos os anos, porque é importante conseguir o cargo, mas também a gente trabalha muito aqui pela permanência. A gente não quer só um troféuzinho, a gente quer aqui mudanças de vidas, a gente quer transformação de pessoas, doze automaticamente, ou consequentemente, transformação de uma sociedade inteira, e você espelha muito isso. Então, a gente fica muito feliz de ver toda essa sua mudança, e ver a pessoa que você se transformou, a profissional que você virou, que hoje também já consegue ajudar outras pessoas aqui no movimento, tá sempre participando, não embora com a agenda cheia aí, uma advogada de uma instituição importante, professora de faculdade, professora de uma das maiores escolas do Brasil, ainda dá as aulas voluntárias, recebe as pessoas que estão chegando, isso eu sou aqui uma testemunha. Então, muito obrigado, você com certeza faz o, dá muito mais sentido a tudo que a gente faz aqui, e tê-la perto multiplicando isso, é um prazer extraordinário, tá, então, muito obrigado, de verdade, queria que você deixasse então uma mensagem final, pra quem tá me assistindo, talvez, né, passando por esse processo de mudança, que é o que eu já fiz. Olha, eu que agradeço, né, porque assim, o programa ele agregou muito na minha vida, foi um divisor de águas mesmo, então, o que eu faço ainda é pouco, né, se comparado a tudo que eu já recebi, em vários níveis, não falo só a nível profissional, porque o profissional ele é importante, mas a nível pessoal, sobretudo, porque, por trás, né, do, do doutor, Ingrid, da professora Ingrid, tem só a Ingrid, e é ela que sustenta, né, todos esses cargos que a gente tem, então, eu agradeço demais ao programa, o professor Lucas, a Natália aqui, minha professora também, né, que é sempre uma honra poder ser aluna dela também, o professor Rivo, o professor Alexandre também, que, que teve na, na posa aí, durante um período também, e todos os membros do programa, que me ensinam muito mais do que eu, a eles, isso é com toda certeza, que essa também foi uma grande lição, que eu aprendi, quando a gente se submete a ensinar, a gente aprende muito mais, e aprender é um verbo que tá, assim, no topo, no topo da, da minha lista de prioridade, então, eu super agradeço, e fica à disposição também, do programa, dos membros novos que chegarem, dos que já estão também, pra gente continuar, trocando e aprendendo juntos, pra gente fazer uma sociedade ainda média, eu acredito nisso. Então tá aí, essa foi a professora, então, de faculdade, professora contratada em escola, Ingrid Castor, eu sou o Lucas Andrade, Natália Araújo, Ingrid Castor, nós somos o Direito na Escola, CASH, nos vemos no próximo episódio.